Capítulo 34 Os dois casais pegaram a estrada ao amanhecer, a intenção era dar a notícia a seu Oswaldo justamente no dia do seu aniversário. Os quatro se arriscavam em cantar durante o percurso, André dirigia com a namorada ao lado e o outro casal no banco de trás. Tio, olha só quem está aqui! Josiane exclamou sorrindo. Ele tá no quarto? André interrogou. Ele fica muito sensível em datas como hoje, fica olhando as fotos da minha tia e da Carol. Ele tá no quarto sim. Posso? Ela concordou com a cabeça. André adentrou a casa, encontrando a porta do quarto do sogro. Não sabia que o senhor tinha mandado revelar essa foto? No registro, André aparecia ao lado da namorada que já estava grávida, da sogra e do sogro em um jantar de comemoração. Oswaldo jogou a foto em cima da cama, recebendo André com um abraço. Mandei revelar todas as fotos de vocês, se quiser te envio algumas cópias. Que bom que você veio. Veio sozinho? Não, trouxe a Emily, a Laura e o Giovanni. Você e aquela moça se entenderam? Oswaldo sorriu ao ver a aliança no dedo de André. Vamos marcar o casamento para muito em breve, afinal de contas o Giovanni vai embora no final do ano, queremos antecipar para ele estar aqui na data. Mas é muito amor por esse irmão, né? Oswaldo sorriu. Eu quero lhe dizer uma coisa, uma coisa que eu não sei qual vai ser sua reação quando ouvir, estou bem preocupado na verdade com isso. Fique tranquilo André, fiz check-up recentemente e estou ótimo graças a Deus. Em busca de encorajá-lo Oswaldo colocou a mão no ombro do genro. O Giovanni não é meu irmão. Ele é o bebê seu Oswaldo, o bebê que nós pensamos que tinha morrido naquele hospital. Meu irmão de verdade infelizmente faleceu. Eu descobri recentemente que o marido da minha mãe trocou as crianças. A documentação do Pedro, o atestado de óbito, foi tudo falso porque não era o Pedro, e sim quem deveria ser o Giovanni. Mas meu filho, aquele menino era muito parecido com você, eu não estou duvidando mas isso é impossível, nós reconheceríamos algum erro. A emoção tomou conta de Oswaldo enquanto falava. Eu sou muito parecido com a minha mãe, eu e minha irmã somos idênticos a ela. Com o meu irmão não foi diferente, os dois bebês eram extremamente parecidos, não posso dizer que eram idênticos porque não cheguei a ver o bebê, mas não tinha como nós notarmos nada por causa da dor. Quem em sã consciência montaria uma linha de raciocínio sobre troca de bebês na vida real? Se o senhor quiser exumar o corpo e fazer exames, ou até mesmo examinar o Giovanni eu vou entender, mas ele é o bebê que nasceu depois daquela tragédia. Se for da sua vontade também tirar o corpinho do meu irmão do lado da Carolina eu vou entender. Oswaldo ouvia as palavras de André, mas não prestava atenção. Filho, esse é o melhor presente de aniversário que eu já recebi em toda a minha vida. saber que de certa forma tem um pedacinho da minha Carolina andando pelo mundo, respirando, vivendo. André podia estar apaixonado por Emily, mas em certos momentos se lembrava de Carolina e aquilo não era errado. Sogro e Genro se abraçaram, demonstrando a unanimidade da dor. O seu neto está noivo, vai casar, vai se tornar pastor já está com viagem marcada para assumir uma igreja na Itália. Sério André, vamos lá fora eu preciso ver ele. Os dois foram para a sala da casa, Oswaldo encarou o neto, os olhos marejados. Oi vô, as palavras do neto abalaram as estruturas de Oswaldo. Carolina era filha única, como havia morrido supostamente na companhia dos dois filhos ele jamais imaginou ouvir a palavra vô saindo da boca de alguém. Meu neto, era tudo que Oswaldo conseguia repetir. Eles se uniram em um abraço, enquanto André explicava a Josiane que se emocionou ao saber que o primo estava vivo. Passada toda a comoção, Oswaldo dedicou uma atenção toda especial a Emily e a Laura. Eu já te disse que o André é como um filho para mim, então espero que vocês sejam muito felizes, e que Deus realize até o desejo mais profundo do seu coração. O corpo de Emily se arrepiou por inteiro. Olha seu Oswaldo, o senhor vigia porque a última vez que o senhor me disse uma frase parecida com essa eu terminei namorando. Emily fez o idoso rir. Só recebe a benção aí Emily, não sei de nada. Brincou, voltando o olhar a Laura. Seja muito bem-vinda a minha família, minha filha, você não sabe o quanto eu fico feliz em ter você fazendo parte dela. Laura sorriu em resposta. Eu e ele vivemos uma trajetória repleta de mudanças. Seu Oswaldo, seu neto foi resposta das orações que eu tinha deixado de fazer por não acreditar mais que meu caso tinha solução. Eu sou muito grata por ter ele na minha vida, e agora por saber que ele tem um avô tão especial. Que Deus também realize os seus sonhos, e te dê sabedoria para encarar a vida como esposa de pastor. Acredito que não será nada fácil, mas também creio que vocês estão buscando o máximo de sabedoria. Sim, tudo está sendo feito na direção de Deus eu errei uma vez e não quero fazer isso de novo. Carolina não podia estar mais certa, Emily havia conquistado a fama com um único vídeo. Acabou embarcando na loucura e até mesmo gostando da ideia. Era inclusive reconhecida na rua, para espanto de André. Ela se dava bem com tudo aquilo e ele até gostava de ver. André e Emily decidiram se casar um mês após Laura e Giovanni. Depois do casamento do filho André saiu do apartamento, procurando uma casa para viver com a esposa. Acabou conseguindo a casa vizinha daquela que Susana comprou meses antes. Susana já havia se convertido e encontrado um passatempo, filmar Emily. As duas não desgrudavam mais. Faltando um dia para o casamento, André decidiu levar a noiva para conhecer a casa. Emily não queria bancar a manteiga derretida, mas estar ali, na casa que em breve seria a sua com o homem que amava era mais do que podia suportar. Eu estou ficando em um dos quartos de hóspedes o nosso eu já mandei decorar. Você vai deixar suas coisinhas lá porque depois eu quero te mostrar uma coisa. Ah não André, o que que você já aprontou? Depois que você arrumar suas roupinhas lá no guarda-roupa a gente vai conversar. Por enquanto vai ficar curiosa. Italiano ridículo. O que vem de baixo não me atinge a marda, agora vai. Comemorando a própria vitória, André indicou o quarto à noiva, aguardando na sala até que ela terminasse. Emily retornou, sentando-se ao lado do noivo no sofá. Agora, vai me mostrar? Ele concordou, pegando ela pela mão. Passaram por mais algumas portas, indo para a área externa da casa, adentrando uma espécie de edícula. Aquele era o santuário particular de André, julgando pelo incontável número de quadros. O cheiro da tinta, os materiais e a beleza de cada pintura chamaram a atenção de Emily. Você é um verdadeiro artista meu bem. É, mas o que eu quero te mostrar é isso daqui. Uma outra porta foi aberta, André desapareceu no pequeno cômodo e retornou com o quadro. Era ela, expressada naquela tela em cada mínimo detalhe. Os cachos negros na altura das costas, os olhos azul e safira, o formato do rosto. Meu amor, ficou lindo? Emily exclamou. Eu trabalhei muito nele, sem exagero nenhum, eu acho que esse é o meu melhor quadro na questão de cuidado. Eu fico muito feliz de você ter gostado. O casal se permitiu apenas olhar um para o outro, enquanto Emily acariciava o quadro. Amo você, André disse. Também te amo muito. Recém-casado, Giovanni aguardava a futura madrasta ao lado do pai no altar. O senhor não faz ideia de como eu estou feliz pelo senhor. Eu imagino, você e a Laura desde o começo me empurraram para Emily. Os dois riram. A marcha nupcial se fez ouvir, André não deu conta de esperar, tomando uma atitude fora do padrão. Quando a noiva estava na metade do caminho, desceu do altar e foi buscá-la pessoalmente. Você é apressado, né filho? Jerônimo entregou a Nora a André. André agradeceu ao pai com um sorriso, indo rumo ao altar segurando nas mãos da noiva. O sorriso iluminava o rosto dos dois, deixariam para chorar sozinhos. Todos aplaudiram quando enfim chegaram perto do pastor. O casamento estava sendo transmitido ao vivo pelo perfil de Emily. Suzana não sabia se gravava ou chorava. Lindos! Maravilhosos! A igreja toda foi a loucura. A cerimônia seguiu com os votos padrão, nenhum deles julgou necessário dizer nada na frente dos outros, deixariam para trocar as juras de amor quando enfim estivessem a sós. Foram declarados marido e mulher pelo pastor, seguindo para a festa. Tem uma seguidora sua perguntando se vai ter relato de lua de mel na semana que vem. Emily deu crise de riso. André ficou vermelho com as palavras de Carolina que exibia o barrigão de cinco meses de gestação. Vale a mim meu pai eterno, não sei vou pensar. Aquela era a primeira vez que André aparecia em uma filmagem da noiva, Emily decidiu revelar o noivo apenas no dia do casamento. Ninguém me avisou que eu precisaria lidar com esse tipo de coisa. Recuperando a coloração normal do corpo André comentou. Não sei que fogo é esse que vocês têm de querer ver o relato da lua de mel alheia gente, eu não vou fazer isso, vou respeitar meu italiano vermelho aqui. Emily confortou o marido. Emily agradeceu o carinho dos fãs que participaram da live, Susana encerrou e todos foram aproveitar o casamento. Eu não falei que Deus um dia ia recontensar todo o amor que você plantou na sua vida? Laura e Emily se abraçaram. Você disse sim meu amor, e o melhor nós duas fazemos parte da mesma família agora. A festa foi relativamente longa acabando a uma da madrugada. Os convidados e os amigos foram compreensivos deixando os noivos curtirem a festa que pagaram com tanto esforço. Conseguiram comer, aproveitar cada segundo ao lado das pessoas que amavam. Optaram por não viajar, os dois tinham como o principal amor depois de Deus e o cônjuge a casa onde moravam, não gostavam muito de sair. Eu segurei para não chorar na frente dos outros, agora você que me aguente. Eu me sabotei durante boa parte da minha vida, não queria me relacionar e mesmo quando tive aqueles namorico de adolescência não fui mais longe, Deus estava me guardando para você. Eu amo muito você. Você não tem noção do quanto eu te amo, nós passamos por cada fase dessa relação curtindo cada segundinho, sem pressa nenhuma, apesar de que pela idade que temos era para nós ficarmos com pressa aos olhos dos outros. Eu te amo e espero sinceramente que a nossa vida seja aproveitada ao máximo, com Deus na frente até o último dia das nossas vidas. Apesar do nervosismo e os percalços da primeira noite, ainda naquela madrugada os dois se tornaram um só.